Olha só, turma, o Bolsa do Povo Educação já liberou o pagamento aos estudantes que participam do programa. Jéssica Tábuas, ao vivo, tem os detalhes. Como que eles fazem para sacar o benefício, Tábuas? Boa tarde. Becaza Grande, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, para sacar o benefício, o estudante maior de 18 anos ou então responsável deve, a primeira coisa, acessar o site bolsadopovo.sp.gov.br. Acessando esse site, a pessoa então vai criar um login e uma senha e aí vai conseguir um número de protocolo, um voucherzinho, ir até um caixa eletrônico do Banco do Brasil e pronto, sacar essa quantia. Lembrando que a gente não se trata, né, Casa Grande, esse programa só de uma ajuda financeira para o estudante, mas também de uma ação para combater a evasão escolar. Esse programa, ele paga até mil reais por ano letivo para estudantes mais vulneráveis da rede estadual de ensino. Estudantes esses que fazem parte aí da linha da pobreza e também da extrema pobreza. As inscrições ainda estão abertas para quem faz parte desses critérios e quer participar. Então, as inscrições podem ser feitas no mesmo site, bolsadopovo.sp.gov.br. É um dinheiro que ajuda e também um incentivo a mais para continuar se qualificando. Exatamente isso, Tabas. Obrigado pelas informações ao vivo.